Oi! Hoje eu vim falar com vocês sobre móveis multiuso e vou mostrar alguns exemplos que eu usei aqui na minha sala para aproveitar melhor os espaços. Apartamento pequeno a gente tem que se virar, né? Então a gente aqui em casa optou por não ter muitos móveis, mas ter móveis funcionais. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns móveis que a gente tem, dá várias utilidades para eles e como é que a gente faz. Vamos lá! O primeiro deles são esses puffs aqui, que eu achei eles muito lindos. Além de comporem a decoração, eles têm várias utilidades que eu vou mostrar. Uma delas é o puff, né? Normal, como a gente se tivesse com muita gente, a gente fizer uma reunião com alguns amigos aqui. Outras pessoas podem sentar, além do sofá, tem o puff também para sentar. Outra opção que a gente pode utilizar, que a gente usa muito, praticamente todo dia, é trazer ele aqui para frente do sofá e usar como um descanso maior para as nossas pernas, já que a gente optou por não ter sofá retrátil, que isso é um tema para a gente discutir depois. Outra coisa que ele é super funcional é que a gente pode virar essa almofada aqui e aí ele vira uma mesinha, que a gente optou por não ter mesa de centro para deixar a circulação mais livre. Então ele acaba já sendo um apoio maior. E outra coisa que a gente ainda consegue fazer com isso que a gente também está usando bastante nessa quarentena é de usar ele como apoio para trabalhar e acheter ao mesmo tempo, para fazer alguma anotação de algum curso que a gente está assistindo, enfim. Mil e um utilidades para ele, né? E ele é super leve, super fácil de colocar ali e tirar, botar. Enfim, essas são as utilidades do puff. E outros móveis que são muito funcionais aqui, que eu até nem esperava que a gente fosse usar tanto, são essas mesinhas laterais aqui. Que elas são, além de ficar de apoio aqui para esse cantinho que eu coloquei para a gente poder ler um livro, para poder também receber mais gente, ter um apoio para copo, elas também funcionam. A gente também está usando muito nessa quarentena. E a gente pega elas, elas são super levinhas, então a gente pega, coloca aqui. Dependendo do que a gente pedir, que a gente gosta muito de pedir comida fora, tipo pizza, sanduíche, é a nossa cara fazer isso. E nessa quarentena, então, a gente está usando demais. Então a gente coloca um filme, coloca uma série, quando chega a comida a gente traz elas para cá. Por ser mais altinha que os puffs, a gente acaba usando mais para quando vai comer alguma coisa. Quando tem, tipo, a gente ainda não teve esse uso aqui, porque não estamos fazendo reuniões aqui em casa. Mas, por exemplo, quando a gente chamar alguns amigos para vir para cá ou até a nossa família, a gente consegue apoiar, como se fosse uma mesa de centro, aquela parte do puff que eu mostrei. Mas quando é para a gente comer alguma coisa, a gente precisa de uma mesinha mais alta. Então essas são ideais. E aí, como a gente ainda não está com essa parte de adornos toda pronta, porque depois eu vou colocar uns adornos em cima delas, por enquanto está essa peça aqui, a gente só coloca ela aqui e traz as mesinhas aqui. Então eu fico com um, ele fica com outra. E a gente assiste nossas séries, nossos filmes, como e dá tudo certo. Depois é só voltar. Super simples. E a casa já está arrumada de novo. Então é isso. Esses foram os móveis que a gente escolheu para ser bem multifuncional. Vocês podem ver que a gente não tem muito móvel. Até pelo apartamento ser pequeno, a gente querer aproveitar melhor os espaços. E não para ser um apartamento menor ainda. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Até o próximo vídeo. Detalhe, para esse item decorativo, que o senhor meu marido deixou aqui, esse pequeno item decorativo, que ele assiste as lives dele, quer tocar todas as músicas e já quer deixar aqui de decoração. Não sei o que eu faço, o que vocês acham. Tiro ou deixo? Tiro ou deixo?